E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mabel e hoje nós faremos o desafio de número 3 da Diabinha. Então aqui, tipo, é sempre a mesma coisa, né? Você tem que escolher 3 heróis, né? Então, primeiro de tudo tem que ser a cura, um atirador ou um tanque, né? Que pode ser a Cavaleiro Rosa, Aralto da Luz ou Homem da Palavra, tá? Mas eu vi que a pessoa também estava usando um que, tipo, ataca por trás, por exemplo, esse aqui, Demon Slayer, né? Matador de Demônio ou a Scarlet Bolt, cadê Scarlet Bolt? Esse aqui, né? Então, eu vou tentar primeiro com essa recomendação. Eu gosto mais do Demon Slayer do que a Scarlet Bolt, né? Então eu vou tentar esse aqui e se não der eu vou usar a estratégia minha que é usar um tanque no lugar, tá? Então, eu não conheço, é a primeira vez que eu estou fazendo essa fase. Oh, foi de boas? Tem algo muito estranho aqui. Tá muito fácil pro meu gosto. Não sei qual que é o especial dele. Bom, tá gerenciado, não tá assim tão... O que que esse bosta faz? Ah, ele dá uma proteção. Interessante. Ai, caracos. Uma belezinha. Então, vamos lá. Fazer aqui o ritual. Ah, não. Que bosta. Era pra ter usado esse aqui pro... Ele protege. Ih, já era. Oh! Como assim, velho? Ai, caracos. Não deu certo. Bom, por enquanto está indo. Ah, não. Mas que bizarro, velho. Foi. Ah, velho. Não dá. Não dá, não. Ah... Eu vou trocar o... Isso aqui pelo Scarlet Bolt. Vamos ver. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu estou começando a entender o... A bagaceira aqui. Ele protege. Ele fica imune. Não, não é pra você ou seu... Agora eu entendi. Ó. Eu vou usar pra proteger ela. Aí eu vou proteger a... Esse aqui. O negócio é você distribuir o... A proteção. É todo mundo ficar imune. É você sair distribuindo... Proteção pra todo mundo. Cara. Eu estou começando a entender o... O esquema aqui. Eu vou proteger a... A prima dana. Durma. Eu vou... Proteger a Scarlet Bolt. Eu vou me proteger. Eu vou proteger quem? Eu vou proteger a diabinha. Oh. Dá pra proteger dois? Cara. É muito apelão isso aqui. Ah não. Que bosta. Eu esqueci de proteger a... Agora você vai ficar invulnerável. Agora tudo no modo automático. Agora eu entendi. O segredo está nesse cara aqui. É você... Usar... A magia da proteção. Aí você fica... Tipo... Modo deus. Você fica invulnerável, velho. Entendi. Ah, de boas, cara. Então morreu, mas... Mas... É só você usar esse... Esse cara... Pra proteger os membros, né? E se você tiver dois heróis próximos... Né? A magia dele. Então ele acaba protegendo dois heróis ao mesmo tempo. Então... Esse é o segredo. O segredo está nesse cara, tá? Então... É isso. Conseguimos aqui... Mais um... Uma moedinha aqui da... Da... Da Petit Devil. Nossa, ela aumenta a pesquisa. E é pra atirador. Nossa, é uma heroína muito boa. Então... É isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like maroto. Ou dislike. Comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!